Fala minha gente, tudo certo? Vamos lá então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui eu quero te contar sobre a promessa feita na contratação do Arezzo que pode tirar um jogador do Grêmio. É óbvio que eu tô aqui fazendo um cenário pra te contar que lá atrás, quando o Grêmio compra o Arezzo, que vem do Granada, por arredonda aqui valores, 3 milhões de euros, isso aí vai dar um bom valor, né? Vai dar perto de 20. Milhões de reais não chega a 20, mas deixa eu ver aqui, teria que ver o euro na época, mas 3 milhões de euros, tá? O Grêmio compra o Arezzo, tem até cláusula pra comprar mais um percentual dele e tal, enfim, mas o Grêmio traz esse jogador e faz uma promessa pra ele, que na verdade é um acordo, dizendo, olha, 24 vai ser assim, mas em 2025 a coisa vai ser diferente e isso pode impactar na vida do Diego Costa, é sobre isso que eu quero falar. Bom, gente, quando a gente soube que o Grêmio estava contratando o Arezzo e o Grêmio faz ali numa atacada, Diego Costa, lembra, lesionou, aí ficou sem centroavante, aí o Grêmio vai lá e traz o Arezzo, o Arezzo até joga aquele jogo em Caxias, cava um pênalti e tudo mais, só que logo depois chega o Bright White e toma a frente dele. O Grêmio sempre nos disse que não teria problema e de fato nunca vazou nenhuma insatisfação do Arezzo, pelo menos pra imprensa, não sei se no vestiário não teve alguma coisa, mas nós nunca ficamos sabendo de insatisfações dele, porque sempre nos disseram o seguinte, olha, a promessa pro Arezzo era o seguinte, vem, é meio de temporada no Brasil, tu vai ser preparado ao longo de 2024, vai se adaptar à cidade, se adaptar ao clube, ao futebol brasileiro, aos teus companheiros, em 2025 vai ser teu ano. Em 2025 tu terá mais oportunidades, tu terá mais minutos dentro de campo, mas veja bem, se o Grêmio renova com o Diego Costa, o Grêmio tem contrato com o Bright White, tem contrato com o Arezzo e renovando com o Diego Costa, teria três centroavantes e a situação deles ficaria da mesma, a mesma questão, ele permaneceria sem muitos minutos, porque invariavelmente há técnicos de futebol em geral, não é só o Renato, eles gostam dos cascudos, dos experientes, dos veteranos, e aí se tu tem o Bright White e o Diego Costa pra colocar, tu vai colocar esses caras e aí o menino de 20, 21 anos acaba sendo prejudicado. E essa é uma informação importante na contextualização do Diego Costa. Primeiro que uma saída do Diego Costa abriria um rombo na folha, né, 700 mil fixos, com bonificação por gol pode chegar a coisa de milhão, isso já é um primeiro momento pra um cara que não tá desempenhando tão bem, mas resolveria a situação do Arezzo, pra dizer, Arezzo, vou cumprir a promessa que eu te fiz, em 2025 tu terá mais espaço, tu terá mais minutos em campo, porque aí hoje, ah, o Renato não deve ficar por ano que vem, isso todo mundo já mais ou menos sabe, né, o Renato não ficando, mesmo com o técnico que vim, o Bright White vai terminar a temporada como titular e a tendência que ele comece a próxima, mas aí o Arezzo seria no mínimo o reserva imediato e teria os mais minutos que foram prometidos pra ele. Além disso, vamos lá, o Grêmio pagou 3 milhões de euros pra comprar o cara, e é coisa de 3 milhões de euros por 50% do passe, tá, não é nem o valor cheio, o Grêmio investiu pesado, o Monsalve 2,5 de dólares, o Arezzo 3 de euros, o Aravena também, o chileno, foi nessa casa, nessa ordem de grandeza, e todo mundo, o Grêmio compra uma parte, compra um percentual, e pagando bem, pagando, lembra que a gente falou, olha, o Grêmio chegou a abrir os cofres e gastou coisa de 8 milhões de euros pra contratar essas 3 promessas do futebol sul-americano e reforçar o time, melhorar e pensando também a longo prazo e tal, porque do jeito que tava, lembra aquele meio de ano terrível do Grêmio, não tinha opção, não tinha possibilidade e tal, e precisava contratar. Beleza, tudo certo. Só que tu não vai contratar um cara desse pra não jogar. Então hoje, a promessa que foi feita por Arezzo, pra dizer, ó, tu vai jogar em 25, deve tirar o Diego Costa do Grêmio. É claro que futebol, tudo pode acontecer, vamos supor, sai o Renato, entra um outro técnico, o outro técnico, vamos lucubrar aqui, fazer um cenário, o Tite. O Tite diz, pá, mas eu adoro o Diego Costa. Ou um outro técnico, não, eu adoro o Diego Costa. Até podem sim permanecer com ele, eu não duvido. Mas eu, se eu tivesse que apostar, se eu tivesse que ir lá e dizer, olha, como probabilidade, a tendência gigantesca, até pra abrir espaço na Folha, e pra um cara que, num primeiro semestre, foi super bem, deu o título do gauchão pro Grêmio, foi o melhor jogador, mas depois da lesão, nunca conseguiu. Nem tá ganhando tantas chances mais, mas não conseguiu voltar ao mesmo nível. O Diego Costa, a tendência é que saia, e em 2025, o Grêmio fique com Bright White e Arezzo como principais opções. A dúvida também é saber qual vai ser, mas isso tem muito tempo, tá meio outubro, né, gente? A gente tá aqui antecipando pauta já, porque o ano do Grêmio tá meio morno a partir de agora. O que que vão fazer pro terceiro? Hoje teria um André Henrique, como reserva, lembra dele, aquele e tal, tal, pode ser como reserva, se não liberarem, ou até um Jardiel, sobe um Jardiel, como terceira opção da base, isso pode acontecer, dá a oportunidade pra ele no gauchão, pra ver o que pode acontecer? Pode ser. Mas eu também não duvido que o Grêmio vá no mercado, contrate uma outra promessa pra colar ali numa terceira posição, então, possibilidade. Por quê? A gente já viu, e esse ano foi claro, quem tem um centroavante não tem nenhum, quem tem dois tem um, e no caso do Grêmio, se tiver dois, vai ter um. Precisa pelo menos três pra, né, garantir ali, ah, lesionou o Bright White, já pensou o jogo que lesionou o Bright White, tomou o cartão amarelo o Arezzo, ou o contrário, tomou o cartão amarelo o Arezzo, e o Bright White tá fora, sabe, tipo, pode acontecer, tu precisa ter uma terceira opção. E o André Henrique, pra mim, não é necessariamente esse cara, o Jardiel, um grande ponto de interrogação, porque nunca conseguiu subir, quando o Grêmio tava naquela pindaíba de centroavante, ele deu um azar que ele teve duas lesões consecutivas nas categorias de base e não pôde subir. E aí ele também não pôde mostrar seu valor. Fica a dúvida do que o Grêmio vai fazer. Beleza? Mas essa é a promessa que a gente precisava de contar pro Arezzo. Ó, tu vai mesmo em 25, e o Grêmio vai ter que dar um jeito de cumprir. Ah, vai mudar o Bruno, o Bruno vai ficar, tem esse que não fique também. Bom, não importa, o Grêmio como um todo é um planejamento de clube, claro aí, aí o jogador vai estar no seu direito, vai bater na porta dos caras e dizer, ó, quando foram lá na Espanha me tirar do Granada, me prometeram isso, agora tem que cumprir. Enfim, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau.